Música Presidente da República preocupa o Serviço Polícia Nacional Timor-Leste, nebelá efetivo, ralo atuação ba conflito. Presidente da República, José Ramos Horta questiona Serviço Polícia Nacional Timor-Leste, nebelá efetivo, ralo atuação ba grupo criminoso Sira. Tamba tu ir horta caso nebea contese e resuco lourba, no Carabao, município Bobonaro, roduração Cleurona, baibese na fatem reelege a fase identificação. Ao seculio ao seu primeiro ministro, baia e dané, tambaou ladum contente o atuação polícia e a atuação justiça. Economica não tem nem. É uma vez uma, uma, uma. É mecânica polícia, se rala na fase de identificação, identificação, depois, setenta e duas horas. Crime e bota-da, setenta e duas horas. Uma vez a polícia batida em alas barco, uma vez a vendedor se derrua, né? E, portanto, eu vou fazer o governo para o vendedor da rua. Eu vou fazer uma tumba, mas não é uma tumba. Se o Estado do Ratete, cada time o governo prevê o orçamento para o PNT, mas o problema continua a acontecer na atuação de a comunidade. Polícia Bárbara Gloss, apoio o orçamento do polícia que não tem a Aster Tevez. E, no entanto, o problema que aconteceu com a polícia e o moço. O moço, depois, a Jalabotida. Auxímos, o WhatsApp, o boloquido, as comunidades, membros e o fatos, e a gente, até tem. O polícia, mais na rua, mais vai ser batida. Mas a Jalabotida vai ser batida. Mais a rede, vai ser batida. Portanto, tem que arrediria com o comando. A polícia, mais no papel, mas prevenção. Prevenção, falha, atuação. Atuação, mais caso. Para a proteção da comunidade. Antes de moço, o conflito entre os jovens Ciro, Rússia e Sucu, Lourba, no Carabao, onde resulta a comunidade Niuma e Retansuno, no Hacane, que emana em Hitu. Enquanto o conflito refere, desconfia, envolve esse grupo Arte Marciais. No Né, lheu se reunião, o Conselho Ministro foi na Laisne, Governo, a Sá e Resolução, número, Rátnulures em Lima, Barra, Rihunrua, Ruanulures em Tolu, Lóron Sanulo, Fula Novembro, onde suspende prática Arte Marcial, no Arte Ritual durante fulanet ou de assegura Ordem Pública. Celina Lopes Agustinho da Costa, Jemen.